Música De catador de papelão a presidente de multinacional, ele tem uma história brilhante, emocionante e certamente você irá gostar. Estou falando de Antônio Cássio dos Santos, presidente da Zurich na América Latina. Cássio, que prazer te receber aqui em nossos estúdios. É um prazer estar aqui com você, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Eu quero saber como é que, começar na verdade, como é que um catador de papelão sonha em chegar, se é que sonha, em chegar a presidente de multinacional? Olha, isso do catador de papelão é um detalhe. Eu fiz alguma coisa de catar papel quando eu era criança. Patar papelão, na verdade, de ferro, como muitas outras crianças da minha época. Mas também, a gente foi vender limão na feira, a gente foi vender coentro na feira. Eu, perto dos meus irmãos mais velhos, eu fui o privilegiado. O privilegiado. Você é o mais novo da família? O mais novo. Meus irmãos mais velhos. Quantos irmãos? Principalmente minhas irmãs mais velhas. São quantos irmãos? Elas sofreram muito. Nós fomos em onze. Onze? E, diariamente, meus irmãos estão nas minhas orações, porque eu sei do sofrimento que eles passaram. Principalmente os quatro ou cinco mais velhos. O que foi mais difícil naquela época? Olha, eu não sei. Eu nunca vi grandes dificuldades, cara. Eu acho que a coisa mais legal, quando eu lembro da minha infância, essa época de Natal, eu sofro muito, porque eu me lembro muito do meu pai e da minha mãe. Quando eu lembro daquela época, talvez a diferença que eu tenha tido em relação a outras crianças, é que sempre eu acreditei que os meus pais me amavam. Então, os conceitos... Cassio, sabe uma coisa? Eu estou aqui olhando você e você falando, e eu estou percebendo uma paixão, né? Você sempre foi um apaixonado pela vida? Cara, eu fui me tornando apaixonado pouco a pouco. Mas dizer que eu nunca fui apaixonado é mentira. Teve uma época da minha vida muito difícil, onde se acumularam muitos problemas de saúde na família, de saúde pessoal. Essa época talvez tenha sido a época mais turva. Mais difícil. Porque quando te falta a química adequada no cérebro, você sofre. Sim. Então, foi uma época muito difícil, mas eu nunca deixei de crer na vida. Tanto é que eu acho que eu consegui atravessar, porque a única coisa certa que existe na vida, de fato, a única verdade, é que eu sou criatura. Eu não sou criador. Muito bom. Você teve uma passagem aos seus 14 anos e trabalhou numa biblioteca. E isso te trouxe o amor, o gosto pela leitura. É, foi muito interessante. Eu tinha 12 para 13, na verdade. 12 para 13, é. Como eu era um menino organizado, bom na escola e tudo mais, o pessoal de um instituto secular, aqui eu devo muito, uma instituição dentro da igreja católica, que pediram se eu podia organizar a biblioteca. E aí eu vi um outro mundo. Ali, o meu gosto por leitura, ele é despertado nessa experiência. Nessa experiência. Acho que tem algumas coisas que marcam muito a minha infância. Primeiro, aquilo que eu te disse. Eu sempre acreditei que os meus pais me amavam. Minha mãe sempre dizia para mim, Nico, você tem que ter, você tem que acreditar que o teu futuro vai ser melhor do que o teu presente. A forma simples dela. E aquelas coisas de criança, mãe, me diz como. E ela dizia assim para mim, Nico, o teu futuro ser melhor do que o teu presente, você tem que estudar muito, trabalhar muito. E aquelas coisas, sabe, que a criança pergunta e a mãe repete 50 vezes a mesma história? Sim, sim. E um dia ela acrescentou uma pitada. E existe depois dessa vida, pode existir uma outra vida, Nico. E essa outra vida é melhor do que essa. Ai, mãe, é a vida eterna. Você acredita nisso? Você sabe que eu perguntei para minha mãe na época, não é? E ela me falava isso, essa história, 50 vezes. Além de ser, e eu perguntava, para alcançar isso, o que eu preciso, mãe? Além de ser um bom trabalhador e estudar muito, Nico, você tem que ser um bom homem. E você acredita nessa coisa que você fala de uma vida depois dessa? Eu acredito hoje em uma coisa um pouco diferente. Eu acredito que eu posso ser eterno a partir das transformações, das mudanças que eu for capaz de impregnar na vida dos outros. Muito bom. O Cássio, só para a gente não perder essa questão da biblioteca. Hoje, o mundo e as tecnologias estão trazendo para a gente uma forma de escrever diferente. Eu acho que vem até um novo vocabulário em alguns anos. O Twitter, por exemplo, você escreve uma redação em 140 caracteres. Você acha que isso pode fazer com que os jovens fiquem tão intensamente dinâmicos que eles deixem de se aprofundar? Eu acho o seguinte. A leitura de qualidade é um grande problema. Nós temos muito pouca leitura de qualidade no mundo. É verdade. Talvez na minha época o que tem acontecido é, quando eu vislumbrei uma biblioteca, o que era aquilo, o que é aquilo, entender aquilo que estava dentro dos livros poderia me trazer algum conhecimento que poderia impactar a minha vida, tinha um peso naquela época. Hoje você tem a informação disponível. Hoje a informação é muito mais disponível do que naquela época. Imensamente maior. Só que a qualidade da informação é que é o grande problema. Você tem muita informação. O que você lia naquela época? Olha, o primeiro livro que me deram, todos os livros repetidos daquela biblioteca, eles me deram de presente. Eu tenho alguns deles até hoje. É mesmo? Um deles foi muito legal. Foi Contos em Duz. Contos em Duz. Cara, aquilo transformou a minha vida, de ler os contos em Duz. Esse mesmo livro, Passados Anos e Anos da Minha Vida, 10, 12 anos, minha esposa pôde ler, Passados 20 anos, minha filha leu. Olha só. E os contos, eles criam uma coisa interessante na sua cabeça. Hoje, por exemplo, pode parecer absurdo para muitos, mas a minha leitura desse final de ano é Alice no País das Maravilhas. Eu quero revisitar Alice. Que maravilha. Você está lendo agora, nesse momento. Eu estou revisitando. O que representou 2011 para você? Uma grande mudança, uma grande transformação, nascer de novo. E com a expectativa de 2012. O 2012 é um ano de desafio. É um ano de muito trabalho, continua sendo um ano de muito trabalho, um ano de realizações. Deixa eu voltar aqui. Depois da tua passagem como bibliotecário, vamos dizer assim, as coisas foram acontecendo. Em que momento você entrou para o mercado corporativo? Olha, eu tinha dois planos na cabeça, aos 15 para 16 anos. Um era, eventualmente, seguir uma carreira eclesiástica. Era uma das opções. E o outro era ser um executivo. Eu sabia que, aos 30 anos, eu tinha que ser diretor de uma empresa ou ser uma pessoa muito bem posicionada na carreira eclesiástica para poder almejar ser um bispo aos 40. Era isso que eu tinha muito claro na minha cabeça. Ou o presidente aos 40. Então, eu não sei por que razão... E você tinha isso claro? Claro, muito claro. Muito claro. Tanto é que eu ainda mantenho esse hábito até hoje. Se você pegar esse livrinho que está aqui, as primeiras páginas do livro são as minhas metas de curso de longo prazo. Não vou te mostrar. Ah, tem segredos. Então, aqui tem as minhas metas pessoais. E a cada ano, naquela época, eu ouvi um cara falar sobre isso. uma pessoa que foi fazer uma palestra na empresa onde eu trabalhava e eu achei aquilo fantástico. Ele diz o seguinte, quando você registra a sua vontade, você está dando uma ordem. Hoje a gente fala muito de energia e toda essa coisa, mas naquela época não se falava. Você está dando uma ordem para o universo e está dando uma ordem para você mesmo. E o universo, de fato, conspira a nosso favor. Se você, eu diria o seguinte, olha, eu sou um cara de muita sorte. E a minha sorte, ela é do tamanho da minha quantidade de trabalho. Então, se eu trabalho pouco, eu tenho uma sortinha. Se eu trabalho bastante, eu tenho um sortão. Se eu trabalho muito, eu tenho muita sorte. Aos 16 anos você decidiu, então, que aos 30 você seria diretor. Eu fui diretor aos 26, fui diretor estatutário aos 26, eu fui gerente aos 20 anos de idade. Qual foi a primeira empresa que você trabalhou? Eu trabalhei numa companhia chamada Companhia Excélsior de Seguros. Excélsior de Seguros? Excélsior. 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 E foi nesse momento, então, que você entrou para o mercado de seguros para se tornar a referência que você é hoje? No mercado de seguros eu entrei com 14 anos pela mão da minha irmã mais velha que me conseguiu uma entrevista numa seguradora para ser office boy. Eu fui trabalhar como office boy numa seguradora. Olha só. E na seguradora eu passei por todas as áreas. Depois tive uma experiência longa fora do mercado de segurador. Eu poderia dizer o seguinte, eu gosto muito de seguros, mas eu sou um administrador de empresas. Sim. Meu negócio é administrar empresas. Administrar empresas. Assim, a gente não pode deixar de registrar aqui a tua passagem pela MAFRE. A MAFRE eu acho que foi onde você marcou os grandes gols. Não sei se para a tua vida pessoal, porque isso você vai dizer. Mas para o mercado foi. O mercado, você impactou muito o mercado, você atrapalhou muito a concorrência e você levou a MAFRE a números impressionantes. Você sabia que ia ser assim? Olha, eu nunca tive dúvida de qualquer meta que eu estabeleci para a minha vida. Esse talvez seja a diferença. É difícil estabelecer uma meta. Eu penso 500 vezes, mas uma vez estabelecida, não é? Você vai em frente. Eu sigo um exemplo de Tereza de Águila. Tereza de Águila diz que você tem que ter a determinada determinação de seguir adiante. Custe o que custar, sofra o que sofrer em busca do objetivo almejado. Com relação à experiência que eu tive nesta grande seguradora, foi algo muito importante para a minha carreira, sem dúvida. A experiência anterior também foi muito importante para a minha carreira. Todas as experiências foram muito importantes. Essa foi uma experiência, talvez, aquela que mais tenha aparecido para o mercado. Foi o maior desafio da tua vida ou não? Porque teve um reposicionamento de marca. Eu diria que foi um dos grandes desafios da minha vida. Eu acho que o maior desafio da minha vida é a minha busca por mim mesmo. Esse não é o meu mal. Sempre. O dia a dia. O trabalho é uma forma de eu buscar a mim mesmo. Meus estudos é um trabalho de eu buscar a mim mesmo. Nessa experiência, eu corrigiria uma coisa que você falou. Eu não fiz a companhia. Eu comandei um grupo de pessoas maravilhosas, que eu amo até hoje, independente de não estar mais com eles, mas eles continuam comigo. Eles continuam no meu coração. É verdade. E no futuro, eu acho que eu tenho muitos causos para contar dessa experiência. Da sua saída da Mafri e até a chegada na Zurich, como é que foi esse processo? Como é que foi para você, quando você sai de uma companhia, oito anos, foram oito anos? Onze anos como presidente da companhia. Foi ali uma coisa mais importante da tua vida, profissional principalmente, você viver aquele momento. E depois de onze anos, você sai. Quando você saiu, você não tinha a Zurich. Olha, para entender esse movimento, é uma coisa difícil de entender. No entanto, eu sou um cara assim. Se você pegar a experiência anterior a esta, você vai encontrar no processo de saída o mesmo perfil. Na anterior à anterior, a mesma coisa. Eu, se a empresa fosse um prédio, eu posso ser, nesse prédio, um operário. Eu consigo jogar de operário se for necessário, porque eu sempre fui operário. Eu consigo jogar de mestre de obras. Eu consigo atuar como um arquiteto. Consigo atuar como engenheiro. Mas uma coisa que eu sei que eu não sou, não é? É o administrador do prédio, uma vez que ele está montado. Eu sou um construtor, um cara que trabalha na construção. Mas eu não sou o administrador depois de estar construído. E você acha, então, que a tua fase lá já tinha acontecido? Sim, eu tinha claramente o seguinte. Uma vez que eu cumprisse com as metas, que era posicionar a companhia, quando eu falava isso no início, todo mundo ria no mercado, que ela ia ser uma das três maiores seguradoras do país. Quando isso ficou cumprido, acabou o meu objetivo. Acabou o ciclo. Eu tinha que buscar algo para continuar a minha tarefa nesse mundo. Porque, no fundo, as empresas, o fator que mais chama a atenção é que nós montamos em quatro mil anos um modelo que é insustentável. Qualquer executivo sai todo dia de casa com o objetivo, fazer a empresa crescer e fazer ela ganhar mais. Isso é sustentável? Não pode ser. Posto que eu não posso mudar isso, eu tenho que trabalhar para a empresa crescer e para a empresa dar lucro. Para que eu possa, de fato, ser credenciado a fazer o que me realiza. Muito bom. Cássio, eu vou querer falar também da sua chegada na Zurich e sobre o mercado de seguros. Isso a gente deixa para o próximo bloco, mas eu quero dizer que eu estou adorando a nossa entrevista. Espero que você também. A gente já continua com o Antônio Cássio dos Santos, presidente da Zurich na América Latina. Até já. Eu espero que você esteja gostando do nosso programa. Eu estou agora com o meu HP Elite Book para convidá-lo a acessar o nosso site rbevocê.com.br. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Não perca tempo. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. Voltamos na entrevista com o presidente da Zurich para a América Latina, Antônio Cássio dos Santos. Cássio, o nosso primeiro bloco já foi muito divertido, aliás eu aprendi muito nesse primeiro bloco. Aliás é o que me fascina aqui no programa, toda semana, todos os dias poder aprender com alguém. Chegada na Zurich, já estava prevista, você já tinha olhado para a companhia, como é que foi? Não, foi um grande acaso. Quando eu tomei a decisão de sair, eu não tinha muito claro o que eu iria fazer com o próximo passo. E tinha alguns projetos já encaminhados, mas eu não tinha muito claro. E a Zurich não era um desses projetos. Isso é o mais interessante. Acabou me chamando a atenção o fato de que a Zurich é um grande grupo, um dos quatro maiores grupos. Quarto maior do mundo hoje. Entre terceiro e quarto maior do mundo. Terceiro e quarto maior do mundo. Terceiro dos Estados Unidos, segundo da Europa. Quanto fatura a Zurich hoje no mundo? A Zurich fatura mais ou menos, sem considerar a Farmers dos Estados Unidos, que é uma empresa que a Zurich administra, algo em torno de 55 bilhões de dólares. A Farmers, só a Farmers tem mais algo em torno de 20 milhões de carros segurados, algo em torno de 25, 30 bilhões de dólares. Chegando a quase 80 bilhões. O grupo administra 220 bilhões de dólares de ativos. Espetacular. Ou seja, força para ganhar mercado no Brasil você tem. E definitivamente o que mais me chamou a atenção era a vontade do grupo em focar a América Latina. No mercado brasileiro. América Latina. América Latina. América Latina. Que aliás você é o CEO, o presidente para a América Latina, não só o Brasil. E aí a conversa foi muito boa e eu comprei o projeto. Eu disse, puxa vida, esse grupo está tentando agora estabelecer uma base forte na América. Sim. Eu acho que eu posso... Isso é importante, né, Cássio? Você disse agora o seguinte, a proposta foi boa e eu comprei o projeto. Se a gente, se você não acreditar naquilo que você vai fazer... Não tem jeito. Acreditando já é difícil, sem acreditar é impossível. Sem acreditar é impossível. É verdade. E o que você vai fazer com a companhia? Qual é a ideia? Olha, a ideia nossa, no segmento que eu cuido, que eu cuido do segmento não vida, ou seja, tudo que é seguro de patrimônio e de responsabilidade, é a gente levar a companhia em 10 anos para estar entre as cinco maiores companhias de seguros da América Latina. Em 10 anos. Em 10 anos. Esse é o projeto. Esse é o projeto. Esse é aquele objetivo que você falou no primeiro bloco. Então, é um objetivo desafiante, não é fácil, porque pese o fato de nós termos uma base bem estabelecida na América Latina, de muitos anos, nós temos grandes players locais e internacionais neste ambiente. Então, é um desafio muito grande, não é um desafio fácil. Eu me inspiro muito em uma frase de Michelangelo. Michelangelo, Rodrigo, ele dizia o seguinte. O maior desafio, ou o maior perigo para muitos de nós, não é colocar um objetivo tão longe, tão longe e não alcançá-lo. É colocá-lo tão perto, tão perto e alcançá-lo. Só um cara com essa visão poderia fazer o teto da Capela Sestina. É verdade. Muito bom. Eu estou olhando aqui no meu HP Elitebook. E a Zurich, hoje, ela, desde 1982, está no Brasil. E vocês, hoje, atuam com 23 filiais e, sendo 28, a Zurich, atendimento ao corretor, que estão espalhados pelo país. Não, 50 e poucas. O Brasil é praticamente um continente. Como você trabalhar as nuances e as especialidades de cada região? As características de cada região? Se acrescenta a essas nuances do Brasil, todas as nuances da América Latina. Porque, para cada mercado, você tem uma estratégia distinta em função do nível de amadurecimento do mercado, o nível de desenvolvimento da indústria. Se você pega, por exemplo, o mercado chileno, é o mercado mais desenvolvido da América Latina. Saturado, é claro. Mas é o mercado mais desenvolvido. Você pode comparar o mercado chileno ao mercado desenvolvido internacional. No caso específico brasileiro, o Brasil representa do seguro na América Latina, o share do Brasil no seguro, e o seguro é mais ou menos 45%. Então, qualquer estratégia que não tenha o Brasil como ponta de lança, dificilmente poderá fazer com que a estratégia seja uma estratégia de longo prazo vencedora, que procure posicionar a companhia como uma posição de liderança de mercado. Acho que um dos grandes desafios é você, inclusive, tornar a marca da Azurico uma marca mais conhecida. Tem um plano de marketing específico para tratar a América Latina? Nós agora, a nível de Brasil... E para tratar o Brasil? Nós fizemos uma campanha, estamos com uma campanha no ar muito interessante, que ela tem um pouco do sabor brasileiro, com a nossa idiosincracia, com o nosso humor, e procurando mostrar a companhia como uma companhia leve, como uma companhia suave, como uma companhia agradável. A imagem de seguro é sempre uma imagem pesada. É verdade. Na verdade, o que é o seguro? Se a gente parar para pensar, refletindo o que é a instituição de seguros, o nosso negócio é ser um antídoto contra a chateação. É verdade. Aliás, é isso, quando você faz o seguro do carro, não é para que ninguém roube o carro. Ou a gente poderia falar, não, eu sou um provedor de qualidade de vida, não, que eu sou uma empresa que minha função social é essa. Não, não, não. Sendo simples, o nosso negócio é ser um antídoto contra a chateação, contra a apurrinhação, contra algo que... Então, dentro desse espírito, cabe muita coisa. O que é o principal antídoto? A gente compete, ou a gente está no mesmo grupo, da alegria. É verdade. A gente está no mesmo grupo do bom humor. A gente está no mesmo grupo... Por que não trabalhar com isso junto? É, do prazer. E essa é a proposta. A gente está no mesmo grupo do prazer. Muito bom. A gente está no mesmo grupo do transformar as pessoas, do fazer o bem. Ô, Cássio, eu tenho aqui também que o mercado de seguros no Brasil fechou o ano 2011 com 17,1% de crescimento, segundo a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais. E a projeção para o ano que vem é a 12,8%. O mercado deve chegar a 250 bilhões de reais. É um número. É um número. Só para o mercado brasileiro. Para você estar entre as cinco maiores... Você falou de América Latina, mas eu espero que... Você tem que excluir, inclusive, o saúde daí. Ou seja, quando a gente diz ser um dos cinco principais, você tem que excluir as áreas que a gente não opera. Ah, perfeito. Principalmente o saúde nesse número. Saúde e que é grande o número aqui para a saúde. E capitalização que a gente também não opera por princípios do grupo. Perfeito. Agora, é um mercado importante. De toda maneira, é um desafio bastante grande. Mas tem uma coisa que eu quero entender contigo aqui. E isso eu acho que é legal para o brasileiro que nos assiste. Quando eles olham para o Brasil, por que eles estão acreditando no Brasil? Olha, tem vários fatores. Se a gente for buscar os fatores chaves, vamos dizer assim, nós somos um país que tem uma região que tem consistência legal. O Brasil tem um judiciário, um supremo judiciário, que é um luxo. Nossa, que talvez sejamos críticos uma vez aqui no país. Olhando de fora para dentro, nós temos regras estabelecidas. Elas podem ser melhores? Podem. Mas nós temos regras. Compara o Brasil enquanto instituição com os países da Ásia. Então, você tem um outro arcabouço. A questão, o arcabouço jurídico é um arcabouço importante. E a gente é proveniente do direito romano. É muito fácil de se entender com o direito anglo-saxão. Essa é uma outra coisa. São duas vertentes de direito que sustentam o Ocidente. Segundo fato, nós temos uma democracia sólida. É uma democracia adolescente, já se tornando jovem. O país é maior do que as suas instituições, como tem que ser num país desenvolvido. E a gente vai percebendo isso pouco a pouco. Em que, pese o fato de nós criticarmos muito as regras que nós temos no país, nós temos um país em processo de modificação. E a coisa mais importante, que eu atribuo, que talvez seja um fator chave dentro dessa avaliação, que é a autoestima do brasileiro. E a autoestima, e eu diria do brasileiro, do latino-americano, ela traz um viés muito importante para a nossa atividade. Porque você só quer proteger aquilo que você estima. Então, a primeira coisa que entra no processo da estimação de uma pessoa é a si própria. Sim. É a própria pessoa. Se você se estima, você quer se proteger. Você quer proteger o seu carro, a sua casa, a sua mulher, a sua família. Você quer proteger o seu futuro. E os gargalos? Ah, nós temos bastante gargalos. Mas aí estão as oportunidades. Você entende gargalo como oportunidade? Todas essas dificuldades que eu leio no jornal todos os dias... É possível você explicar, por exemplo, para o grupo a questão tributária no Brasil? É claro que é possível. Como? Dizendo que nós temos uma situação tributária que é um pouco distinta do resto do mundo em processo de mudança e que pese o fato de nós termos na nossa atividade mais ou menos um terço dos recursos, do valor adicionado à atividade, ser destinado para os impostos. Você sabe que eu gosto desse teu otimismo. Eu, de verdade, gosto. E eu acho que é por isso que o Brasil está no caminho certo. É por isso que o Brasil cresce a cada dia. Porque o brasileiro é assim. Mas tem uma coisa interessante. se a gente não continuar nesse processo de mudança, nós não vamos ter saída no final das contas. Então, esse processo de mudança não depende da vontade do Cássio, da vontade do presidente A, do presidente B. Não depende. Ele é um processo que é incomensurável. Ele vai de maneira incontrolável em direção ao correto. Por quê? Se nós não tivermos nos próximos 10 anos, por exemplo, uma reforma trabalhista, o que vai acontecer? Nós vamos estar totalmente incompetitivos em relação à Ásia. Quebra o país. São pequenas coisas. Não são grandes coisas. E se não tiver a previdência? Cada coisa acontece no momento que tem que acontecer. No entanto, eu não acredito no acaso. Eu acredito num processo em transformação que quando as forças, o ambiente e a boa vontade se apresentam em conjunto, não tem como não mudar. Vê o que aconteceu com o país nos últimos anos? É verdade. Mas se você lembra, no país, do início da década passada, quem falava de classe D? Ninguém. Uma das sortes que eu tive na minha carreira foi focar na classe D em 2003. Como busca de uma solução. Porque a gente não tinha... Aliás, na comunicação, o Silvio Santos. Esse é um craque. Então, cara, são coisas tão fantásticas que a gente observa que é um país em ebulição. Muito bom. Cássio, infelizmente, infelizmente, o tempo passa muito rápido aqui nesse nosso bate-papo. Eu quero fazer aqui um bate-bola rápido com você. Ok. Em relação a algumas palavras. Pode ser? Claro. Tá bom. A vida. O maior presente que uma pessoa pode receber. Família. A base sustentável de uma vida. Seguros. É tão bom. Você não tem a porra em ação. Um livro. Nesse final de ano, eu diria Alice no País das Maravilhas. Um filme. Em algum lugar do passado. Em algum lugar do passado. O Cássio, se você hoje tivesse a caneta da presidente Dilma e fosse o presidente do país, qual seria a sua primeira iniciativa? Minha primeira iniciativa, no lugar da presidente Dilma, que eu acho que está fazendo um trabalho brilhante, seria pegar a caneta, colocar em cima da mesa e continuar fazendo o que ela está fazendo. Que é ouvir as bases, ouvir o país e não ter medo de transformar. Eu acho que o que a presidenta está passando para o país, eu até me emociono em falar isso, é a ideia de que honra não se negocia. A ideia de que trabalho sério não se negocia. Antônio Cássio dos Santos. Obrigado. Obrigado pela tua visita, pela tua participação aqui. Gostei, adorei a nossa entrevista. Obrigado. E esse foi Antônio Cássio dos Santos, presidente da Zurich para a América Latina. Eu disse a você no começo do programa que nós teríamos uma brilhante e emocionante história. E eu tenho certeza que foi assim que você encarou. Obrigado pelo seu carinho, também é claro pela sua audiência. E eu te espero sempre de domingo a sexta-feira, sempre às 11h30 da noite. Até lá. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz.